Se alguém pedisse a você para descrever o interior de Minas em forma de som, como você faria? Imitaria o canto de um pássaro, um sapo, um galo, uma cigarra? Tentaria falar a língua dos cilos para contar as histórias das igrejas, praças e ruas seculares? Ou faria a garganta libertar o grito, o apito da Maria Fumaça, para alertar que o mais precioso do interior de Minas não se pode imitar? É criação da natureza, do homem, do músico mineiro. Mineiro. Palavra que tem sete letras, mas que a gente poderia escrever com sete notas. Festival Bandas de Cá Sete notas Sete domingos Sete cidades do interior O projeto que valoriza as bandas tradicionais mineiras como patrimônio imaterial, porque a história que habita no patrimônio arquitetônico está escrita nas linhas da partitura. Assim como a história esculpida por Aleijadinho inspira até hoje as mãos de quem constrói e de quem toca os instrumentos. Trombones Trombones, trompas, trompetes, tubas, T de tradição e talento, clarinetes, saxofones, flautas doces, feito doce de leite, flautim bem mineirinho, para lembrar que a arte rima com Minas Gerais. Como se a gente de Minas pudesse embarcar no velho trem e voltar ao passado, o Festival Bandas de Cá resgatou memórias antigas, devolveu o coreto à praça e junto com ele trouxe de volta a própria infância. Ouro Preto, Barão de Cocais, Tiradentes, Diamantina, Juiz de Fora, São Lourenço, São João del Rei. Sete cidades, aproximadamente 15.700 quilômetros percorridos, mais de 30 mil pessoas para ver a banda passar tocando coisas de amor. Amor, sobretudo, à música que atravessa os séculos. É a alma do povo mineiro, as bandas de música na cidade do interior e eventos como esse devem acontecer mais justamente para que todos conheçam a riqueza aqui do interior do nosso estado, a riqueza que cada cidade traz, como tivemos a oportunidade de mostrar com a nossa banda de música. Muito importante esse projeto. Eu acho que quando a gente toca, a gente esquece de todos os problemas, a gente realmente eleva o espírito. A gente é muito bom tocar, ouvir a música, você aprende mais, você vê tudo que está por trás da música, daquela beleza, porque quando a gente ouve ela, você não imagina como é a preparação dela, acho que é magnífico. Em sete manhãs de domingo, o galo não cantou sozinho para despertar as cidades. Foi acompanhado por um alegre desfile de bandas, com direito a carro alegórico, homenagens a Ari Barroso, apresentação de novos arranjos para a Aquarela do Brasil, criados por artistas mundialmente reconhecidos, Maestro Duda e Wagner Tiso. A Ari Barroso é a grande referência da composição mineira, né? Ele foi um compositor completo, a obra dele é vastíssima e de alta qualidade. Tem que ser sempre homenageado, que é um dos grandes mineiros que já passaram por aí na área de música. Meu tio era regente de banda no sul de Minas, em Três Pontas, e a gente corria, a gente andava a cidade toda atrás da banda, aquilo ali era uma alegria. É uma coisa antiga e de tradição que eu gosto. Bem legal, é para a gente ter um pouco de consciência do que é música de verdade, né? É algo assim que a gente vai lembrar, com muito carinho durante a nossa vida. Com o apoio do Seren, 84 bandas tradicionais mineiras foram selecionadas para se apresentarem ao longo dos meses de outubro e novembro de 2009. Em cada cidade, 12 bandas tocaram, em grande estilo, no palco coreto, criado e montado especialmente para o projeto. Geralmente uma banda, como me dizia um chefe de banda aqui do interior, bem daqui de perto, me dizia Pois é, Ana, a gente estava acostumado a ganhar sanduíche, mortadela e guaraná. E agora eu tenho dinheiro para refazer uma porção de instrumentos. Ora, isso é uma maravilha, gente! É um festival realmente da maior contribuição à música brasileira e ao projeto social. Com empenho à altura dos grandes maestros, o festival estimulou a criação de novos arranjos. 14 trabalhos foram classificados, envolvendo inscrições de todo o Brasil. Para apresentar os arranjos, o projeto montou sua banda oficial, regida pelo maestro mineiro Teófilo Elvécio e batizada com o nome de um pássaro da região, Curió de Minas. Nossa Curió pousou em todas as cidades do projeto. Na grande final, três arranjos foram premiados. O primeiro lugar para o orgulho da terra foi de Minas Gerais. Nada mais justo com o Estado, que tem o maior número de bandas tradicionais do país. Mais uma vez, um evento de qualidade e diferente. É uma novidade desse resgate, desse patrimônio cultural e imaterial, que são as bandas. Minas Gerais tem mais de mil bandas, conhecidas, reconhecidas e cadastradas. E um patrimônio que estava adormecido. Então, por isso, veio para trazer essas apresentações para esse grande público, nesse roteiro da Estrada Real. Resgata a cultura mineira, resgata a cultura da banda, resgata a arte, resgata o artista. É um projeto maravilhoso, realmente. O Festival Bandas de Cá também montou em sua volta uma rica cenografia, inspirada nos estandartes das bandas. Ofereceu uma exposição interativa, em que as pessoas puderam conhecer instrumentos autênticos e descobrir seus sons através de fones de ouvido. Uma reinvenção das caixas de música, que se transformaram em caixas de surpresa. Outra exposição que encantou a todos foi a Mostra Fotográfica Olhares de Cá, reunindo registros memoráveis da primeira edição do projeto. Voltado para as crianças, o espaço recreativo Bandas de Cá 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 provocou risos e brincadeiras, estimulando o contato dos pequenos com a música. Se Ari Barroso foi o homenageado de toda a itinerância, o Bandas de Cá Cá homenageou em cada parada os grandes mestres locais. Afinado com o diálogo entre a tradição e o novo, o Festival Bandas de Cá teve como convidados especiais A música brasileira é essa mistura, e rica, né? É uma diversidade muito grande. Então, quando você vê um evento desse, é bom. A gente prova que a gente pode misturar e caminhar juntos. Esse exemplo desse Bandas de Cá é um exemplo que deveria ser seguido por todas as grandes empresas aí. Parabéns! E o SESI é o nosso craque que já trabalha com a cultura de Minas Gerais. Nossa, achei muito bonito o festival. Fiquei emocionada na hora que nós estávamos chegando, desfilando, tocando. Um festival muito bonito mesmo. Adorei participar. Foi nota 10. Pequenos coretos, grandes nomes, Lembranças do passado, canções do presente, artistas do futuro. Um conjunto, não apenas de músicos, mas de sentimentos. Recordações que vão ficar registradas na memória e na produção do primeiro CD de músicas do Bandas de Cá. Canções que passearam pelas ruas do interior de Minas, acompanhadas por uma batida diferente. Uma batida que não vinha dos instrumentos. A batida do coração. O coração de uma gente simples que, emocionada e em coro, entoou o velho hino da infância. E se Guimarães Rosa diz que toda saudade é uma espécie de velhice, depois do Bandas de Cá, a gente pode dizer que matar a saudade é voltar a ser criança. A Cá, a gente pode dizer que matar a saudade é uma espécie de velhice.